O primeiro balanço envolvendo os números do IPTU 2018 em Olímpia mostram que a cidade está na contramão de muitos outros municípios do Noroeste Paulista. É que 32% a mais de contribuintes pagaram o imposto de uma só vez este ano em relação a 2017. A resposta para essa mudança de comportamento está ligada à redução do valor do tributo. Pela primeira vez em anos, Ricardo está aliviado. É que o empresário que mora em Olímpia, cidade do Noroeste Paulista, pagou à vista o IPTU neste ano. Ele aproveitou uma redução no imposto para ficar sem dívidas nos outros meses. Deu R$ 65,00 de desconto. É um valor considerável, mas a população acho que sempre agradece quando economiza um pouquinho. O imposto municipal já foi motivo de reclamação por parte da população. Por isso, a Prefeitura de Olímpia realizou estudos e decidiu reduzir o IPTU deste ano em 10,5%. A Prefeitura também estendeu o prazo para os contribuintes efetuarem o pagamento do IPTU. Nós sabemos que janeiro e fevereiro são dois meses difíceis para a população. E como nós dividimos em 10 parcelas, a gente adiou para a primeira parcela em março. Com isso, a população tem um pouco de alívio durante os meses de janeiro e fevereiro. Esses benefícios fizeram com que muita gente pagasse o IPTU à vista. E a cota única neste ano em Olímpia chegou a ser 32% maior que em 2017. As mudanças refletiram positivamente na cidade. Nossa expectativa é que para este ano, até o final do ano, nós tivemos 8,4 milhões de arrecadação ano passado de IPTU e nós estamos com uma expectativa de 11 milhões no mínimo para este ano.